Café da Manhã Turim, o hotel Sim, senhor, bom dia, bom dia Tá, bom dia Ei, de Turim Oi, bom dia, eu peço desculpa estar incomodado Com o meu neto, é que anda doido Que eu tenho que conseguir aí coisa Vais, ainda tens aí livre Para 14 10 de mês? 10 de mês, sim 14 ainda tenho, sim E aí, os que têm, têm boa vista? É sim, os que têm, outros não têm É assim, depende da disponibilidade, minha senhora Não, é que o meu neto Pronto, ele é que é doente Eles têm que ir lá a Turim, têm que ir lá a Turim E eu disse, olha, vou-lhe fazer uma surpresa E vou reservar eu Mas agora, pronto, também se ele depois não consegue ver Não tem boa vista, se não está a ver bem Depois ele vai ficar triste, não é? Pode haver e pode não haver Isso é uma questão de ser Então, pronto, vamos para 14 É que isso tem sido em umas filas Ontem vi nas notícias umas filas aí Para comprar, eu até pensava que nem me ia atender Veja lá Não ia atender, porquê? Porque eu vi na televisão e há umas filas malucas Para comprar esses bilhetes aí para Turim Mas bilhetes de quê, minha senhora? Então, os bilhetes para o Benfica em Turim Benfica em Turim? Sim, então, não é disso que estamos a falar Minha senhora, sim A senhora está por falar de um hotel Isto fala do hotel Turim e Sul Atlântico Sim, mas é para o Benfica em Turim É isso, está certo, está correto Minha senhora, isto não tem nada a ver com o Benfica Isto é uma cadeira de hotéis, minha senhora Mas é Turim Minha senhora, o hotel chama-se Hotel Turim Suíço Atlântico Portanto, não tem nada a ver com o Benfica Portanto, vocês não vão ter o Benfica aí a jogar em Turim? Minha senhora, isto fala de um hotel em Lisboa Ao pé do Benfica? Não, isto fica na Baixa, junto aos restauradores Portanto, Turim é só o nome, é isso? É só o nome, sim Oh pá, então isto foi uma confusão Então você podia me ter dito logo É o que eu estou a explicar Oh pá, então isto agora é uma jatissa Então, a confusão se armou aqui Ora, por amor de Deus Isto, isto, isto E esta hora, e ainda por cima estou ligado longe Que isto fica caro Então, portanto, recapitulando só para dizer um minuto Portanto, ainda têm bilhetes Não dá é para ver o Benfica daí Pronto Minha senhora Olá, uma senhora, não sei Isto fala de um hotel Que fica na Baixa de Lisboa Não fala do Estádio da Luz Nem do Estádio do Turim Nem do Estádio de Ninho Isto é um hotel Não vendemos bilhetes do Benfica Nem temos o Benfica aqui a jogar no hotel Está bem? Ok, pronto Então, olha, muito obrigado E um abraço aqui também do Café da Manhã Da RFM, do pessoal É já calculado Pronto Que foi o vosso nome é estranho Eu acho que vocês todas as meninas Quando saem aqui do trabalho, por isso Muito bem, fala Nilton Muito obrigado e um grande abraço E peço que o Bob Chateau Ah, faz outra vez Que vivo lá Faz outra vez Muito bem, Paula Nilton Ai, tão bom A velhinha Matei a velha Essa velhinha ainda não tinha vindo muito cá para fora Não Muito gosto Só funciona às 5h e tal da manhã Dona Alcina E aventura E aventura E envie E aventura E A Gefühl E an